Pessoal, vamos falar sobre a questão dos dois pesos, duas medidas que o pessoal tá tendo aí com o Lula e com o Bolsonaro. Era evidente que isso iria acontecer, mas eu quero chamar a atenção pra vocês para um fato que é, o povo vai perceber isso, tá? Se você tá achando que isso não tá tendo nenhum efeito, que ninguém tá prestando atenção nisso, não, o pessoal tá prestando atenção sim. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por 18 anos a mais. Que saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, recentemente a Folha de São Paulo, se não me engano, foi ontem, é dia 19 de janeiro. Ela teve a primeira capa dela, essa imagem aqui que mostra o Lula e uma vidraça quebrada na frente com estilhaço, né? Na boa, eu não vi nada demais nessa imagem. Ao contrário, eu vi isso daí até como um elogio ao Lula. O Lula rindo, repara que ele tá rindo na foto, ele tá ajeitando a gravata rindo. Ele rindo dos golpistas lá, manés, lá em Brasília, que tentaram quebrar tudo e acabaram ajudando ele ao invés de atrapalhar. Foi essa a leitura que eu fiz da foto, né? Mas, não os petistas. Os petistas ficaram absurdamente chateados com isso, ficaram indignados. Que não, porque a jornalista está fazendo uma foto que sugere a violência ao Lula e não sei o que lá e não pode ser um ataque à democracia e coisa e tal e coisa e tal. Então, que estranho, quer dizer que uma foto que sugere violência com a pessoa é um ataque à democracia? Mas, vem cá, lembra da época do Bolsonaro que tinha o futebol com a cabeça do Bolsonaro e passou em todos os jornais? E eu não vi ninguém da esquerda reclamando. É verdade, eu vi muita gente da direita reclamando também que é absurdo, não sei o que lá, que não pode fazer isso e coisa e tal. E eu mesmo falei na época, eu acho que não tem nada de mais. É uma cabeça de borracha, não é a cabeça do Bolsonaro. Da mesma forma, acho que não tem nada de mais isso daqui. Acho que deveria poder fazer futebol com a cabeça do Lula também, por que não? É só um negócio de borracha, não é a cabeça dele de verdade. Então, assim, eu, do ponto de vista, na ética libertária, liberdade de expressão é absoluta. Você pode falar o que você quiser, inclusive fazer esse tipo de coisa. E político meio que merece esse tipo de coisa mesmo, não tem problema nenhum, não. Agora, existe um duplo, dois pesos, duas medidas aqui, vocês percebem, né? Ou seja, com Bolsonaro pode e com Lula não pode, como é que funciona isso, né? Inclusive, logo que o Lula tomou posse, eu fiz um exercício no Twitter, em que eu peguei uma imagem que estava sendo compartilhada, né? Tem uma imagem, eu não vou mostrar aqui porque já deu problema lá no Twitter, eu não vou mostrar aqui, mas uma imagem do pessoal segurando a cabeça de Bolsonaro morto, né? Isso tinha aí, os esquerdistas compartilhavam à vontade. Ninguém teve problema com isso. Aí fizeram uma imagem semelhante do Lula. O Lula também com a cabeça morta, alguém segurando a cabeça do cara assim. E aí eu compartilhei no Twitter, falei, olha só, na época do Bolsonaro podia compartilhar isso com o presidente da república. Agora, será que pode? E, de fato, foi a primeira vez que um tweet meu foi banido, né? Foi retirado por segundo, algum termo de uso lá, né? Mas, enfim, tudo bem, não vou criar caso com isso. Eu fiz o meu ponto. Dois pesos, duas medidas. O que eles aceitavam perfeitamente com o Bolsonaro, pode chutar a cabeça, pode fazer qualquer coisa. Não, com o Lula não pode. Isso é um ataque à democracia. E qual que é o problema disso? O problema disso é que não, não é ataque à democracia, não. É uma crítica ao Lula. Se for o caso de fazerem futebol com a cabeça do Lula, é uma crítica ao Lula. Da mesma forma que criticaram o Bolsonaro, podem criticar o Lula também. Qual o problema disso? Aliás, a democracia deve viver exatamente desse tipo de coisa, de crítica, né? Enfim, mas o ponto que eu quero chamar pra vocês aqui, primeira coisa, é a questão da ética libertária, né? Então, ok, ética libertária é absoluta. Não tem problema fazer cabeça de político como bola de futebol, não tem problema nenhum. Muito menos essa imagem da capa, que eu não vi nada demais nessa imagem da capa, que tá muito longe de ser algo ofensivo ao Lula, ou que deixa ele mal e coisa e tal, né? Mas, uma coisa que eu quero chamar a atenção pra vocês, que eu acho que é o principal ponto aqui desse vídeo, é justamente que muita gente fica com a impressão de que, ah, tá vendo? Que absurdo! Então, não pode. Com o Bolsonaro não pode. Com o Bolsonaro podia tudo. Com o Lula não pode. Olha que absurdo. Não, olha só, gente. Esse tipo de coisa fica evidente pras pessoas. Já tem um monte de jornalista isentão, a galera ali do centro, ali, que criticava muito o Bolsonaro, mas agora fica olhando pra esse negócio e percebe a incoerência, né? Peraí, como é que pode? Bolsonaro podia fazer isso? Lula não podia? Como é que é isso? E, de fato, né? Você começa a ver aqui até a Madalene Laxo, que é uma isentona aí, falando, não, porque, peraí, com o Bolsonaro, quando tinha uma fake news que o Bolsonaro falava, saía na lista de todas as televisões. Não, Bolsonaro mente. Bolsonaro fala mentira. Aí, agora, o PT lançou um negócio falando do princípio da anterioridade, a gente já fez um vídeo sobre isso, e você não viu a Rede Globo falando nada, não viu nenhum grande jornal falando nada. Se a pessoa não entrou na rede social pra entender que era errado isso, que era falso esse negócio, né? O princípio da anterioridade existe. Eu expliquei lá, mostrei na lei como é que é. Ele existe, só que ele só vale para aumento de impostos. Ele não vale pra diminuição de impostos. Então, ou seja, era uma fake news, era uma inversão completa lá, uma idiotice completa do negócio. Então, o pessoal que já tá falando, peraí, não tá perseguindo as fake news do Lula com tanta força que perseguia as fake news do Bolsonaro, né? Outra coisa aqui, o Pedro Doria, aqui é outro isentão da vida, né? O cara é bem esquerdista, inclusive, o Pedro Doria. Mas olha só, olha só, estão fazendo ataques nível bolsonarista contra fotojornalistas. Deixa eu explicar o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer ataques tipo petistas contra fotojornalistas. É lógico, petista faz isso, a esquerda é autofágica, é evidente que iriam fazer isso, né? Eles enxergam como ataque bolsonarista, por quê? Porque eles só sofriam isso quando era alguém da direita, alguém conservador fazendo isso com eles. Mas é porque eles não viam o outro lado, né? Que eles fazem muito pior do outro lado, né? E parece que já tem uma organização lá do pessoal da esquerda de pedir o endereço da fotógrafa, já mostraram a cara da fotógrafa que fez essa foto e divulgar tudo pra virar alvo e coisa e tal. E ele, gente, que absurdo isso, não pode, coisa e tal. E é o que eu falo pra vocês. Esse pessoal, a esquerda, ela é autofágica. Se você deixar descontrolada, e na rede social ela tá descontrolada, não tem nenhum controle, esse pessoal vai acabar comendo a si mesmo, vai acabar destruindo a própria esquerda. Aqui, ó, tão reclamando aqui, ó, se isso é fotojornalismo. Peraí, como é que não é fotojornalismo, pô? É lógico que é. Que história é essa de que não é fotojornalismo isso daí? E aí que eu quero entrar nessa parada. Ou seja, as pessoas vão perceber isso, estão percebendo isso. Até os jornais, as revistas vão perceber esse tipo de coisa. Não vai ter nenhum nível que seja seguro pra eles nessa guerra. Por quê? Porque a esquerda é autofágica. Ela não vai parar nunca. Essa política deles de cancelamento da internet, ao contrário da direita, que tem alguma limitação nisso daí, a esquerda não tem limitação nenhuma. A esquerda vai e arrebenta completamente qualquer coisa, né? Enfim, já tá começando a ficar óbvio pra um monte de gente nesse pessoal qual é o problema. Quem são os verdadeiros autoritários nessa coisa? Muito do que eles acham que é culpa do Bolsonaro, talvez, a ser ambiente agressivo nas redes sociais, por exemplo, eles vão perceber que a mesma coisa acontece com o pessoal do Lula também, continua sendo agressivo do mesmo jeito. O que mudou foi a informação descentralizada e distribuída. E nesse ponto, vai ser até positivo, sabia? O governo do Lula pra mostrar esse ponto pro pessoal. Que é o que eu falo. O que vai acontecer, né? Por exemplo, aqueles inquéritos absurdos do STF. Os inquéritos absurdos do STF, é por quê? Porque o STF antes não ouvia crítica de ninguém. Por que o STF não ouvia crítica de ninguém? Porque não tinha nenhum caminho efetivo pra você criticar o ministro do STF, né? O único caminho que teria seria algum jornal lançar uma reportagem na época da informação centralizada, né? Não tinha nenhuma forma de você criticar um ministro do STF. Hoje em dia tem. Hoje em dia, com a informação descentralizada e distribuída, essa crítica chega nesses ministros. E aí, isso é que assustou eles, né? Lá em 2019, quando Alexandre de Moraes e o Dias Topoli criaram aquele inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, sei lá. Por que que eles criaram aquilo? Eles criaram aquilo assustados com o nível das críticas ao pessoal do STF. Algo que eles nunca tinham sentido antes. E lógico, culparam o Bolsonaro por isso. Acharam que Bolsonaro estava fazendo esse tipo de coisa no espaço de informação. estava manipulando as pessoas, estava tendo uma organização para criticar o Supremo e coisa e tal. O que falhou, eles entenderem que não é isso. O que eles estão sentindo é a informação descentralizada e distribuída. É o povo falando. Pela primeira vez eles estão ouvindo o povo, o que o povo pensa, o que o povo acha deles. Ficaram chocados com isso. Ficaram preocupados com isso. Eles culparam Bolsonaro. Acharam que Bolsonaro era o culpado por estar chegando esse nível de crítica com eles. O que eles vão perceber muito rapidamente é que esse mesmo nível de crítica vem da esquerda. E pior, é muito pior na rede social, na verdade. Então, eles vão começar a enfrentar agora esse tipo de coisa. Porque você pode ter certeza, não vai parar na demonização desse fotógrafo que tirou a foto do Lula e coisa e tal. Não vai parar. Qualquer matéria em jornal um pouco mais crítica ao Lula, a mídia normal, a mídia tradicional ainda está em lua de mel com o Lula. Ainda perdoa ele por tudo. Qualquer crítica um pouco mais forte ali vai acabar fazendo, vai despertar a ira desse pessoal contra as instituições. E daí esse pessoal vai perceber o grande problema. O problema deles não é o bolsonarismo. O problema deles é a informação descentralizada e distribuída. O bolsonarismo até continha esse pessoal. O Bolsonaro continha um pouco a turma. Na esquerda, não vai ter contenção nenhuma. O pessoal tem razão para estar preocupado. O Glenn Greenwald está sentindo isso na pele, sendo o alvo da esquerda por defender liberdade de expressão. E daqui a pouco vai ter coisa desse tipo. Vai piorar muito essa situação para o STF não vindo da direita, mas vindo da esquerda. Se preparem para ver isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.